Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam bem. Gente, começando mais um vlog aqui de produção e eu já estou aqui com a minha peça pronta maravilhinda aqui, as cores ficaram perfeitas. Essa peça aqui, gente, é de uma cliente maravilhinda que já me comprou um tapete e me pediu outro tapete. Gente, eu já estou começando a fidelizar aqui as minhas clientes por aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus esse dia surgiu a encomenda, já apareceu o cliente e eu estou muito feliz, muito satisfeita e estou voltando, né, aí com tudo, porque eu estava meio desanimadinha, porque eu estava vendendo, que a gente fique desanimada, né? Mas a gente tem que buscar estratégia para vender e uma das minhas estratégias que eu busquei foi divulgar, divulgar aqui na região para o pessoal daqui. Então, assim, eu comecei a postar em grupo, né? Eu já estou abrindo o vídeo, dando dica para vocês, está vendo? Eu comecei a postar em grupo de WhatsApp, comecei a postar no grupo no Facebook, grupo de venda da cidade, tá? Aqui tem muitos grupos, gente, de vendas. Toda cidade tem. Então, eu já comecei a procurar, né, esses grupos e fui, né, seguir, já entrei nos grupos e tal e já fui lá postando, né, meus trabalhos, já fui lá fazendo aí a minha divulgação. E já comecei a pegar encomenda, graças a Deus, já surgiu bastante encomenda para mim, pedido, tá? E, gente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque já estou aí também com um estoquezinho de barbante, dá para mim trabalhar tranquilo, né? Graças à fábrica do Barbante Dorta, que é a parceira do meu canal, que sempre está me fornecendo o material. Vocês sabem que barbante não está barato, minha gente. Então, assim, quando a gente tem uma parceria, a gente tem que agradecer a Deus, né, por ela, porque ajuda muito, muita gente mesmo. Mas a gente consegue lucrar um pouquinho a mais, né, com a parceria, porque a gente recebe os barbantes em troca da divulgação. E é isso, minha gente. E barbante Dorta também é muito barato, minha gente. Se eu não me engano, esse dia eu estava menos de 20 reais um quilo de barbante lá na promoção do mês das mães, tá? Então, se você quer comprar barbante diretamente da fábrica, o barbante Dorta é muito bom. É um barbante bem limpinho. Eu uso esse daqui, gente, ó, esse cru aqui. Ele é tão macio. Eu gosto muito de usar ele, esse cru. Bem macio, tá? Esse aqui é o cru, aqui é o goiaba e o vermelho. Também o vermelho é muito bonito, ó. Bem vermelhinho, bem maravilhoso mesmo, bem torcidinho. Está maravilhoso. Essa remessa que chegou pra mim, gente, chegou bem torcidinha, chegou maravilhosa. Chegou perfeita. Não tenho nem o que reclamar. Limpinha mesmo, ó. Bem limpinha, como vocês estão vendo, não tem pelo, tá? Pode acontecer de vir um barbante com pelo, um barbante mal torcido? Pode, tá, gente? Pode. Porém, esses aqui, né, e outros que chegaram pra mim que eu já abri, estão perfeitos, tá? Não sei os que estão fechados, mas o barbante Dorta, eu trabalho com eles há quase dois anos e eu gosto muito, tá? Então, minha gente, já vão se inscrever no canal, deixa aquele joinha e não esqueça, se você quer comprar barbante direto da fábrica, o WhatsApp e o Instagram está na descrição, tá bom? Então, as cores que eu utilizei no meu trabalho foram essas, minha gente, cru, goiaba e o vermelho. E antes de eu mostrar pra vocês aqui a minha peça, deixa eu falar pra vocês, porque eu tô cheia de diquinha aqui pra vocês. Ah, gente, eu usei também o verdinho pra fazer detalhe. Eu tô cheia de diquinha aqui pra compartilhar com vocês. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês, esses dias eu postei lá no Insta que eu tinha comprado porta-papel toalha, não, porta-papel higiênico, minha gente, olha, confundi de novo. E olha lá no Instagram, eu falei também que era porta-papel toalha, depois eu fiz um vídeo explicando, né? Mas é um porta-papel higiênico de chão. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Eu comprei na intenção de pôr o rolo de barbante, né? Aqui, ó, a gente põe um rolo de papel higiênico, aqui dois. Porém, eu não comprei pra essa finalidade, minha gente, ó, tá vendo? Eu comprei pra pôr o rolo de barbante. Então, você que não tem um suportezinho pra pôr o rolo de barbante, eu te indico o suporte pra pôr rolo de papel higiênico. Porque, gente, ó, cabe certinho aqui. Um quilo, qualquer um quilo também deu certo. Fica um pouco apertadinho, mas dá certo também. É só você desenrolar um pouco que dá certo, tá bom? Ó, aqui tem, tá quase vazio, mas eu tenho esse daqui que eu usei bem pouco. Eu fiz só três carreirinhas aqui no meu trabalho. Três não, quatro carreirinhas no trabalho. Então, tem bastante. Deixa eu tirar aqui, que engalhou aqui. Ó, tem bastante, tá vendo? Bastante. Então, cabe um quilo de barbante aqui, tá vendo? Ó, aí eu coloco aqui. Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês, peraí. Ó, coloquei aqui, tá vendo? Diquinha pra vocês, minha gente, ó. Um porta papel higiênico de chão serve como suporte pra barbante, ó. Ó, olha isso. Olha isso. Que legal, minha gente, ó. Tá vendo? Então, deixei essa diquinha lá no Instagram, tá? E queria muito trazer pra vocês aqui, porque eu sei que tem gente que me acompanha aqui e não me acompanha lá no Instagram, tá? Então, ó, aí você pede muito conteúdo, viu? Então, vão lá para o Instagram. Me segue lá também pra vocês estarem por dentro. O nome lá do Instagram, se você ainda não me segue, é o mesmo daqui do canal, tá? Ateliê Franazes de Crochê. Vocês me acham lá. E agora deixa eu mostrar pra vocês minha pecinha que está aqui já prontinha. Pra mim tá compartilhando com vocês. Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado aí das diquinhas, né? Diquinha de venda. Gente, divulga o trabalho de vocês. Posta nos grupos, tá? Pede pra as amigas compartilhar nos status também. Eu pedi esses dias. Fiz amizade, né? Porque eu sou besta. Fiz amizade com a menina daqui da cidade, né? Meu esposo fez amizade com o marido dela. Fiz amizade com ela. E aí eu pedi pra ela postar, né? Pra as amigas dela e peguei a encomenda, viu? Foi isso aqui, não foi outro. Depois eu mostro pra vocês quando eu fizer. E, gente, são todos os fios 6. E a agulha que eu usei foi a agulha 3,5, tá? A colinha que eu utilizo pra arremate é essa daqui, ó. Pra colar as pontinhas do arremate pra ficar perfeitinho. E, gente, bora lá. Eu vou, antes de abrir aqui, vou pesar logo. Vou pôr aqui esse suportezinho pra ajudar. Vou pesar aqui. Pesou 4... Deixa eu ver. A luz tá 448 gramas. Tá vendo? E já fiz o arremate certinho. E olha isso. Lembrando que eu tenho aula aqui num tapete parecido com esse aqui, tá bom? Vou deixar pra vocês o link. Ó. Vou abrir aqui. Gente, ele ficou grande. A pedida da cliente eu fui fazendo, né? E medindo. Vou medir aqui pra vocês verem. E ficou assim nesse degradê. Ó. Gente, essa combinação de cor aqui não foi eu que inventei. E nem foi a cliente. A cliente me mudou uma foto que ela tinha de um tapete velho com as mesmas cores. E aí eu só reproduzi, tá bom? Só reproduzi do mesmo jeito. Só que aqui não era mescladinho. Era vermelho. Aí eu coloquei o mescladinho pra ficar mais bonito. Tá vendo? Mas ficou lindo. Fiz aqui com quatro square pra ficar no tamanho que a cliente me pediu. E olha isso aqui, minha gente. Como ficou legal. Fica bem assentadinho no chão. Aqui não tem pérola. Também fica bem assentadinho. E aqui eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreirinhas de cru. Nessa basezinha cru. Aqui eu fiz três carreirinhas na cor goiaba. E aqui eu fiz três carreirinhas e o bico. Quatro com o bico no vermelho. Olha isso. Que vermelho bonito, gente, ó. De pertinho pra vocês verem como é bonito. Bem limpinho esses barbantes. E, gente, ainda não coloquei a etiqueta, mas já fiz todos os arremates. Olha que beleza. Arrematei. Ó. Arrematei. Quero fazer um jogo pra mim, nos tons de rosa, pra minha cozinha, nesse formato retangular. Porque fica bem assentadinho no chão. E fica bem pesado. E ele pesado, ele fica assentado no chão, né, gente? Deixa eu falar pra vocês. Sobre etiqueta. Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha. Que é novo, né? É novo no ramo de crochê. É novo por aqui. Então, assim, gente. Eu super indico as etiquetas do Ateliê Zebra. Porque são de ótima qualidade. Etiqueta de ótima qualidade que você encontra no Ateliê Zebra. E eles têm variedade, minha gente. Em tamanho, formato, cores. Olha esse formato aqui, retangular, na cor dourado. Gente, olha isso. Olha isso aqui, no laranja. Oval. Tem esse aqui, acho que é Onyx, se eu não me engano. Olha isso. É um prato. Tá vendo, ó? Também oval. E tem esse aqui, no formato colchete. Gente, eu estou encantada por esse formato. Eu acho lindo. Bem diferente, né? E esse aqui é a cor, se eu não me engano, ou é caramelo ou é marrom. Gente, eu não lembro. Mas lá no site tem, tá? Entra lá no site, que eu vou deixar também na descrição o link do site, Instagram e WhatsApp pra vocês. Tá bom? E eles também têm, gente, essas pequenininhas aqui pra gente pôr em amigurumi, roupa, pano de prato. Aquelas pecinhas delicadas, né? Olha que linda, gente. Isso aqui é holográfico. Que linda. Tem várias cores também. E formato. Tem redondinha, tem formato de borboleta, florzinha, coração. Gente, uma imensidade de variedade. Você vai encontrar lá na Telezebra. Então, faz o pedido de vocês. Compra esse pedido de vocês pra deixar o trabalho, minha gente, com a sua marca. Tá bom? Então, você já vira aí, né, o peso. Estão vendo aí a lindeza que é esse tapete retangular. Ele é um tapete simples, mas ele fica muito bonito, minha gente. Tá vendo? Muito bonito. Agora, deixa eu passar pra vocês aqui o tamanho que ficou. O tamanho que ficou aqui. Gente, vocês perdoem aí, porque ainda estou ainda com a mesa improvisada que é a mesa da minha cozinha. Mas, em breve, vou ter a minha mesa no ateliê. Eu tenho a mesa no ateliê, na verdade. Só que ela é pequena e é amarela. Eu não gosto. Tá? Então, eu tô preferindo gravar aqui em cima dessa daqui na minha cozinha. Que é de granito, de mármore, né? Fica melhor. Ó. Aqui, ó. 74 centímetros. Tá? Aquele pedido com 70 e ainda passou 4 centímetros. Tá vendo? Começou boazinha. Deixa eu passar 4 centímetros. Aí, a largura aqui, ó. A largura ficou 48. Também passou. Porque a cliente pediu um tamanho 70 por 45. Já passou um pouquinho. Mas, é bom passar, minha gente. É melhor passar do que faltar, né? Ficou com um tamanho excelente. Franco, olha o valor. Gente, esse tapete aqui, eu fiz ele no valor de 40 reais, tá? Ele é simples. Porém, ele gasta um pouquinho, né? Vocês viram aí. Quase 450 gramas. Então, ele gasta um pouquinho. E deixa eu falar pra vocês. O biquinho é simplesinho. É aquele biquinho tombadinho, né? Ponto tombado que fala. Eu acho que é assim o nome. Tá vendo? Ó. É simples. E o que ela mandou a foto pra mim, aqui era vermelho. E esse daqui não era verde mesclado. Era verde... Eu sou o verde normal. O verdinho, bandeira normal. Mas aí, eu resolvi fazer com o mesclado e ficou muito mais bonito, minha gente. Olha isso. E, gente, é isso, tá? Eu acho que eu já falei demais. Sei que tem gente que reclama quando eu falo demais. Mas, deixei duas diquinhas pra vocês aí, né? Diquinha de venda, diquinha de suporte. Tá aqui meu suporte maravilhindo. Que eu estou apaixonada por ele. Bem maneirinho. Eu ponho em todo lugar. E dá super certo pra trabalhar. Tá bom? Então, eu já vou ficando por aqui. Já passei todas as informações pra vocês. De tamanho, peso, valor de venda. Olha isso. Deixa eu mostrar mais um pouquinho pra vocês, né? Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Olha. Suportezinho. Colocar assim. Tá vendo? Ó. Que maravilha, minha gente. O certo é você pôr na frente, assim, ó. Você vai trabalhar. Você põe na sua frente. Pra esse ganchinho aqui ficar segurando a linha. Tá vendo, ó? Ó, ó. Maravilhoso, né, minha gente? Então, meus amores, é isso. Vou ficando por aqui. Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.